Mais de 400 atletas do exército de todo o país participam até a próxima segunda-feira dos Jogos Desportivos do Exército aqui em Brasília. A competição acontece a cada dois anos e reúne cinco modalidades, basquete, atletismo, tiro, corrida de orientação e o pentátolo moderno. Além de incentivar a preparação física e técnica dos militares e de revelar talentos esportivos, essa edição dos Jogos serve como preparação para os militares que vão representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares, que acontecem em outubro na Coreia do Sul. De Brasília, João Pedro Neto.